Deco com a sobra. Mais um cruzamento. Condição legal, Leandro Eusébio. Olha o gol! Gol! É do Fluminense! Leandro Eusébio! Mais uma vez a zaga do Botafogo saiu. Numa primeira oportunidade o Leandro Eusébio cabeceou pra fora. Dessa vez teve calma, dominou, escolheu o canto e tirou o Jefferson da jogada. Márcio Azevedo dava condição. De novo, da primeira vez era o Márcio Azevedo. Agora mais uma vez ele se atrasa na jogada e dá condição pro gol do Leandro Eusébio. Leandro Eusébio empata o clássico no Engenhão. Botafogo um, Fluminense também um. Festa de Leandro Eusébio. Tudo igual! O jogo melhorou muito o Lédio Carmona. Melhorou, tá aberto, sobra um espaço agora. O Fluminense teve que sair pro jogo, o Botafogo começou a achar o contra-ataque. Tá absolutamente aberto o jogo até agora. Imprevisível.